Vamos para a notícia, mais 41 localidades e distritos mineiros vão passar a ter acesso a telefonia móvel e internet com tecnologia 4G. O governo de Minas assinou a ordem de início para a instalação das antenas. Gente, BH pra cá já tem já antena, só falta plugar pra funcionar. O programa Alô Minas, que entra na segunda fase e amplia a inclusão digital para os cidadãos mineiros em locais que não tem a cobertura 4G ainda. A iniciativa chegou a 150 localidades em 2024, você projeta assinado, tem que chegar. E agora vai chegar a novos locais ainda não atendidos pelo serviço do 4G. O governador Romeu Zema, do Partido Novo, falou sobre a iniciativa. O que nós estamos fazendo aqui é exatamente isso. Melhorando, simplificando, colocando mais facilidade na mão do mineiro. O Estado deixa de ser esse agente complicador, esse obstáculo para as pessoas fazerem as coisas e coloca tudo no celular, na palma da mão, facilitando. E queremos que esse processo continue. Eu sei que ele é cada vez mais difícil, Alcineu, porque as localidades vão ficando cada vez menores. Começou com 5 mil habitantes, 4, nós já estamos na casa das centenas de habitantes. Mas com a colaboração da Secretaria da Fazenda, nós queremos que todos esses cantos de Minas, aonde tenha lá uma comunidade com 200, 300 pessoas ou até menos, venham a ser atendidos. Significa acesso ao MGAPP, que inclusive ajuda na área da segurança pública, da saúde. E eu quero agradecer todos que participaram. As secretarias que participaram, a Prodengi, muita gente contribuiu para que hoje nós tivéssemos aqui mais essa entrega. E elas vão continuar. O melhor ainda vai acontecer. Muito obrigado. Tá aí, chegou a tecnologia para a gente, é top, né? A gente gosta, logicamente, está bem informado, o acesso rápido, tudo de bom.